Quem impedirá? Quem impedirá? Agendo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agendo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está Confia nele e ele tudo fará Não tenhas medo, Deus contigo está Confia nele e ele tudo fará Deus livrou Darião na coma dos leões Também te livrará de todas as prisões Muralhas cairão, todos se anderão Pelo poder na oração Deus livrou Darião na coma dos leões Também te livrará de todas as prisões Muralhas cairão, todos se anderão Pelo poder na oração Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agendo Deus Quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está Confia nele e ele tudo fará Não tenhas medo, Deus contigo está Confia nele e ele tudo fará Deus livrou Damião da cova dos leões Também te livrará de todas as prisões Os horários cairão, todos se renderão Pelo poder da oração Deus livrou Damião da cova dos leões Também te livrará de todas as prisões Os horários cairão, todos se renderão Pelo poder da oração Quem impedirá? Quem impedirá? Agir do Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agir do Deus Quem impedirá? Não há nada mais poderoso do que o agir de Deus Dê o seu grito de vitória Ninguém impedirá Nada poderá impedir o agir de Deus Nem a morte, nem o fogo, nem muralhas Nada poderá impedir o agir de Deus Nada poderá impedir o agir de Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agir do Deus Quem impedirá? Não há nada mais poderá! Amém! Legenda Adriana Zanotto